Fala galera esperta do meu canal DJ Zainy trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Esse é o Black and White, Do You Know, ok? Esse é o nome da música e este é o nome do grupo, beleza? Essa versão é a versão triste, muito linda dessa música, ok? A outra versão que vocês estão mais acostumados está do outro lado, beleza? É um disco que vale a pena você ter na sua coleção, ok? E nós vamos mixar com um break aqui do Dr. Alba, né? Let the beat go on! Então essa música aqui, na verdade, ela tem seis compassos, né? Então ela tem seis compassos de oito, beleza? Só que tem um segredinho ali pra gente jogar ela Ela está entre a oitava e a primeira O início da música, quando ela fala Do You Know Então quando ela fala assim Do You Know Esse Know tem que cair já na primeira Então assim que cai na primeira, entra o teclado E aí vocês reparem, ok? Se os compassos vão dar certo depois, beleza? Porque senão é porque você errou a entrada, beleza? Então é uma música um pouquinho difícil Mas com prática você começa a acertar ela, beleza? Então conta ali até a sétima Porque se vocês forem contar até a oitava Vocês vão acabar se atrapalhando Então conta até a sétima Dá um tempinho E aí vocês fazem o encontro que vocês têm que cantar em cima Então o You Know O You Know é a primeira, beleza? Então vamos lá Então eu vou deixar aqui no esquema Porque o som que vocês estão ouvindo É o mesmo que eu estou ouvindo Está tudo canal aberto aqui, tá moçada? Eu não estou utilizando o fone Então eu tenho que mostrar Aqui onde eu pego para vocês Porque até meu pensamento eu tenho que passar para vocês Para vocês pegando aí a manha da coisa Bem aqui, ó Dá para dar uma caída, né? Aí lá vai ter três compassos aqui, né? Vai mais um compasso E aí eu vou contar só o último Jogando já entre a oitava e a primeira Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete É só manter o peixe Tchau, tchau, tchau Do you know You're turning around And you're making me sick And I would say for you 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 Já foi Já foi Então essa foi a dica de hoje Espero que vocês tenham gostado, galera Lembrando que sempre estou compartilhando Toda a minha experiência com vocês Ok? Então se vocês quiserem Fazer parte do meu canal É só se inscrever Ok? Compartilhe meus vídeos Dê o seu like Ok? Quem quiser comentar Fique à vontade Ok? Quem quiser meu zap É o 92 9 91 01 07 28 Ok? Eu tenho um grupo Onde eu dou muita dica lá Ok? Lá o grupo é sensacional O pessoal lá são muito bacana E eu tenho certeza Que vocês serão bem-vindos também Ok? E também Quem quiser me achar lá no face É só colocar Auzeni da Costa Silva Vocês me acham no face E também no Instagram Ok? Então DJ Auzeni fica por aqui Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti